Fala pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui depois da suma que eu fiz o vídeo e é a primeira vez que eu mostro meu rosto aqui e galera, vocês precisam assistir essa suma até o final, eu tô muito feliz aqui galera e vocês já sabem até o resultado eu espero que você fique até o final do vídeo, deixa o like aí tá, lembrando no vídeo eu já vou pedir pra deixar o like de novo porque já foi gravado e eu decidi de última hora gravar aqui meu rosto, então é isso aí galera assiste até o final aí e comenta aqui embaixo o que vocês achou e eu quero saber se vocês pegou o Gogeta então é isso aí, rola o vídeo aí e depois a gente se vê Fala galera, voltamos com mais um vídeo de Dragon Ball Legends e galera, finalmente chegou o dia da gente tá fazendo aquela suma pra ver se a gente consegue pegar o Mamako e galera, confesso que eu tô muito empolgado e eu espero que hoje a gente consiga pegar ele se eu não conseguir eu vou ficar muito triste então só vamos ver se a gente consegue pegar ele a primeira partida já é com o Xtreme e antes de a gente começar a suma, eu quero que você deixe seu like aí caso não for inscrito no canal, se inscreva porque todo dia tem vídeo novo e novidade de Dragon Ball pra você não ficar por fora de nada então é isso aí, vamos começar aqui nossa suma rapidão tô com medo já mas vamos ver se a gente consegue pegar aí um Spark nessa de Xtreme será que o Goku vai se transformar pelo menos? não, pelo jeito não nada demais na suma com certeza não vai vir nenhum personagem bom opa, agora teve um Ficcout será que tem outro hein? mais um mano, só vem personagem será que tem mais um? nenhum mais taca danado é, nessa suma a gente não se saiu bem não nada aqui nessa primeira partida mas vamos confiante aí na segunda bora lá, começou, bora lá já transformou esse pesadinho homem, era pra dar um socão na barriga desse mó fé essa merda o Goku tá fracão nenhum Ficcout, nenhum agora só temos dois mil e agora, né vamos com esperança, né espero que a gente consiga pegar ó, uma animação diferente, hein queria que tivesse vindo o Goku Blue mano já era o Goku tá muito fraco, mano agora o Whis o Whis será que é um LF garantido, galera? eu gosto de pensar de Blue caralho é um LF na hora, mano não é um LF tem que vir ele agora tem que vir ele agora tem que vir, mano pelo menos dois venha logo dois, olha esse merda caramba agora é ele é ele ganhei não acredito não acredito sobrou mil caramba, mano nossa olha olha meu coração ai meu Deus vou morrer ai meu amigo eu sabia, mano eu sabia eu sabia eu sabia, mano ganhamos, galera ganhamos ganhamos caraca tô sem acreditar até agora, mano tô sem acreditar, mano agora tô até com as pernas tremendo mano do céu ganhamos ele, homem ganhamos ele ganha mano tô sem acreditar tinha que ter filmado minha reação tinha que ter filmado minha reação ave maria mano eu não vou nem gastar esses mil mais eu não vou gastar mais não eu já ganhei o personagem que eu queria pra mim já tá de bom tamanho caramba muito mais quando eu escutei a voz dele mano eu já sabia que era ele já, mano já sabia já sabia nossa, mano já sabia já sabia já sabia então, pessoal o vídeo vai ficar por aqui a gente ganhou o personagem que a gente mais queria e só por eu ter ganhado ele, galera eu desejo que vocês também consigam ganhar ele, tá eu quero que você deixe o like aí no vídeo se inscreva aí no canal caso não for inscrito e, mano só até uma próxima suma então, muito obrigado você que assistiu até a final e é isso aí valeu e é isso aí